Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite teremos a participação especial de uma live comemorativa de 10 anos do reinado de nossa querida Juscelia Bueno, Miss Brasil Mundo 2011. Alex Oliveira, seja bem-vindo. Ju Bueno já chegou, vou lhe convidar para você entrar na nossa live e a gente poder começar essa live maravilhosa. Flavinho Sena, seja bem-vindo. Eline Augusta, isso, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. É um prazer ter todos vocês aqui na nossa live esta noite para prestigiarmos nossa querida Juscelia Bueno, nossa grande rainha representante no Miss Mundo 2011. Então vamos aqui agora voltarmos ao tempo e fazermos um passeio até 2011. Vamos voltar a 2011 junto com nossa rainha Dido, seja bem-vindo. Jaziel. Então vamos voltar a 2011 para que a gente possamos reviver junto com a nossa rainha Juscelia todas as suas emoções no Miss Brasil Mundo, no Miss Mundo e toda a sua trajetória de sucesso no Mundo Miss. Então vamos agora aqui, vou chamar a nossa rainha aqui para que ela chegue. Chegue, nós possamos começar a nossa live. Boa noite! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Juscelia. Seja bem-vinda à série Miss Brasil Forever. Esta noite é uma noite comemorativa dos seus 10 anos de reinado como Miss Brasil Mundo 2011. E nós estamos muito felizes de ter a sua presença essa noite aqui na série conosco. Ah, que bacana, Juscelia. Eu que agradeço o teu convite, todo o teu carinho comigo desde o início, né? Desde que parti o convite para participar dessa live. Fico muito feliz de poder relembrar isso com vocês, de poder matar um pouquinho a saudade desse mundo Miss que eu tanto amo. Sim, sim. Então nós vamos juntos agora, voltarmos ao tempo, fazer uma viagem até 2011, onde queremos toda a sua memória. Antônio Gonçalves, seja bem-vindo, meu querido. Maravilhoso. Inclusive eu queria agradecer a você, Antônio, por você intermediar a live com a nossa querida Juscelia, que sem você essa live não estaria realizada. Nesse momento eu estou super feliz e agradecido a você, por você trazer essa rainha para a série Miss Brasil Forever. Muito obrigado, Antônio Gonçalves. Ah, estou vendo um monte de gente que eu adoro aí. O Aldo, o Jaziel também. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pelos elogios. O Ibsen também, meu colega de trabalho atualmente. Muito obrigada mesmo por estarem acompanhando aqui. Sim, vai ser uma live incrível. E a gente já vamos começar agora aqui. Temos muitas perguntas do Brasil inteiro. Várias pessoas me mandaram inbox, perguntas aqui para você. E a gente agora vai descobrir tudo da sua trajetória, Juscelia. Juscelia, então vamos começar por Adriana Lima, de Santa Catarina. Ela pergunta, conte um pouco sobre a sua adolescência. Você é gaúcha de qual cidade? Vamos lá. Então, eu sou gaúcha natural de Porto Alegre. Mas, na verdade, eu só nasci em Porto Alegre, ainda bebê. Minha família se mudou para Veracruz. Minha avó já morava aqui. Então, eu vim junto com a minha mãe. E eu cresci em Veracruz, que é uma cidade há duas horas da capital de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena, com 20 mil habitantes. Eu cresci num bairro, junto da minha família, dos meus amigos. A minha adolescência foi super tranquila. Eu acho que talvez a gente passou por algum tipo de dificuldade financeira, mas nunca faltou afeto, nunca faltou amor. E para mim isso sempre foi mais importante. E eu lembro que desde pequenininha, assim, mesmo antes de adolescente, eu já gostava muito dessa função toda de desfilar, de me apresentar. Então, eu tinha algumas amigas, vizinhas, que nós ensaiávamos músicas, que na época Sandy Júnior era o que nós só escutávamos Sandy Júnior. E aí nós ensaiávamos e nos apresentávamos para a minha família. E era o máximo, porque eles nos davam atenção. E eu sempre gostei de desfilar. Eu lembro que tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, a minha mãe chegava em casa, a casa estava de pernas para o ar, literalmente. Porque nós desciamos as roupas que tínhamos no armário, experimentávamos, fazíamos fotos, desfile. Então, isso sempre esteve muito enraizado em mim, assim. Eu sempre gostei muito dessa parte. Admirava muito a Gisele Bündchen, então era meu espelho, assim. Era onde eu queria chegar, o que eu queria fazer. E aí aconteceu de eu participar de alguns... Não concursos de beleza, na verdade, eu iniciei fazendo alguns trabalhos como modelo. Aí veio uma agência para a minha cidade, para a Veracruz. Eu fiz alguns testes. Aí passei nesse teste e fui convidada para trabalhar em São Paulo, morar em São Paulo. Mas dependia também de uma questão financeira, que nós não tínhamos na época. E a minha mãe não iria me deixar ir com 12 anos. Imagina, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Então, sempre fui muito protegida, assim. Com 12 anos ir para São Paulo, não estávamos nos nossos planos. E aí, o que eu encontrei para seguir o meu sonho de ser modelo e continuar desfilando e fazer o que eu amava é participar de concursos de beleza. O primeiro concurso que eu participei, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Foi por incentivo sempre de amigos, assim. Um amigo meu, que é como eu, assim, muito sonhador. Até hoje nós estávamos nos relembrando. Falou, não, tu tem que ir, tem que participar. E aí, cidade pequena, a gente sempre ficava com muito medo. Como mudou também, hoje em dia já não tem mais tanto isso. Mas, na época, era muito assim, ah, tu é pobre, tu mora no bairro, não tem como participar de um curso de beleza. Sabe? Existia muito isso na época. Então, minha família meio que me puxava. Não, bota os pés no chão, a gente não tem condições. E esse meu amigo me incentivava muito. E eu tinha esse sonho muito vivo dentro do meu coração. Então, Garota Verão foi start. Acredito que com 14 anos eu participei. E aí, eu tenho que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E aí, eu tenho que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E aí, eu tenho que ir. Legenda Adriana Zanotto 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 E ela falou que E lá no Miss Música As candidatas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o top 3 Legenda Adriana Zanotto Ela era de fato A favorita E ela era de fato Ela estava maravilhosa, 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 ela estava maravilhosa lá como modelo, foi super legal nossa, as viagens foram incríveis, nós fomos de veleiro pelo mar da Itália conheci muitos lugares, ganhei muitos presentes, em uma das ocasiões eu tive a oportunidade de conhecer Ana Maria Braga ou João Dória, que estavam hospedados mais perto que nós, então foi assim uma experiência muito bacana mesmo olha aí Oi Juju linda Oi meu amor Oi Juju, tudo bom gatona? Ótimo e tu? Com saudades querida Eu vim aqui pra contar umas historinhas assim que aconteceram que é eu canso de contar no meu Facebook, mas eu vou contar aqui na live do José Nilton Eu conheci a Juceila em dois concursos regionais que ela participou era o Broto Cristal das Águas e o Musa do Sol regional e ela acabou não ficando entre as três, mas eu achei ela linda e eu marcou assim o nome porque era um nome diferente eu fiquei com aquele nome na cabeça quando a Juceila entrou no Mais Bela Gaúcha que eu acompanhava todas as noites a gente ficava até madrugada assistindo a gente eu comecei eu chamei ela no era o Messenger do Facebook era no depoimentos, lembra Juceila? lembro e aí acabava o concurso e nós ficamos, é assim, eu mandei a primeira mensagem dando os parabéns pra ela e nunca imaginei que ela ia me responder, né José Neudo quem era eu na fila do povo e ela não me conhecia e tal, e a gente começou a conversar e acabou que a gente ficou amigo via via Orkut ainda era a época do Orkut e era muito interessante porque tinha uma menina de Santa Maria linda que tava concorrendo com ela que era a Luana Baggio mas eu torcia assim, tipo muito pela José, ela mandava até arrumei inimizades por aqui mas enfim era a minha torcida e aí, passado algum tempo eu fui no Miss Mundo Brasil quando a Júlia Gama ganhou foi 2014, né Ju? isso e aí eu tava lá e disse assim ah, eu vou lá dar um abraço nela, mas ela nem vai me conhecer aí eu chego no encontro ela me olha assim e abre os braços e eu digo meu Deus aí a gente se conheceu pessoalmente então assim, foi muito, muito emocionante pra mim aquilo eu nunca esquecerei e aí depois né Ju? e aí depois disso a minha filha participou de um concurso que era o Broto do Rio Grande do Sul que era promovido pelo Marcelo Sois que inclusive agora é da organização do no Miss Rio Grande do Sul e acabou que a minha filha não gostou da produção não se acertou com a produção que ela tinha e me ligou chorando eu tava no eu tava em alguns parentes ali em Canoas não tava no hotel junto com ela e eu saí desesperado porque filho quando chora a gente a gente corre pra acudir e aí eu fui pensando e eu só lembrava do nome da Juceila que ela tava coordenando uma outra menina a menina de Vera Cruz e aí eu fui pensando eu vou encontrar a Juceila eu tenho que encontrar a Juceila e aí eu chego na recepção do hotel e aí eu dou de cara com a Juceila e a gente disse assim era tu que eu precisava encontrar e aí eu disse assim a minha filha tá assim assim assada e ela disse não vem comigo eu vou levá-la pro meu quarto e e ela fez uma maquiou a Gabi o cabeleireiro que ela tinha levado pra outra menina inclusive a outra menina deixou né o cabeleireiro produziu a Gabi e então são coisas assim que que a gente nunca esquece na vida né ela é uma Miss que eu não sei se tecnicamente ela foi a melhor de todas mas eu costumo dizer que pra mim ela é a melhor Miss Brasil mundo que a gente já teve e e eu adoro essa menina aí e eu vou fazer uma perguntinha aqui que eu tenho curiosidade eu consegui responder tá me fazendo chorar tá mas vai lá mimosa sabe que eu te amo né Ju quem é que te preparou para as etapas do concurso eu tô chorando aqui também quem te preparou quem te preparou para as etapas do concurso o Mais Mela Gaúcha depois o Miss Brasil Mundo e aí o Miss Mundo tu já respondeu ali que foi o Alexander né mas para essas duas etapas para essas duas etapas quem é que te preparou para o Mais Mela Gaúcha eu acabei me preparando assim fiz tudo que eu pude fui atrás de todas as coisas que eu podia as pessoas me ajudaram muito meus amigos assim olhava vídeos assistia muitos vídeos de Ex Mises Brasil enfim e aí para o Miss Mundo Brasil foi o Antônio que eu considero como se fosse meu pai meu amigo meu irmão mais velho que pensou em tudo que organizou tudo que me ajudou desde o início a conhecer a fazer as conexões corretas de todas as pessoas e para o Miss Mundo aí foi a organização do Henrique mesmo aí o Antônio já a gente não não conseguiu levar o Antônio junto então aí eu fiquei com a organização do Henrique para o Miss Mundo então tá era isso eu queria te dizer mais uma vez o que tu já sabe que eu te amo que tu é uma pessoa que eu nunca vou esquecer enfim as coisas todas obrigado se eu puder devolver um pouquinho do bem que tu me faz do amor que tu me dá hoje eu vou ser muito feliz tenho certeza disso tu me fez durante todo esse período me sentir muito amada e me sentir muito importante é bem como tu falou independente de técnica e é o que eu falei antes que como eu gostaria de voltar para mostrar que eu sou capaz de muito mais eu acho que na parte de coração eu não deixei a desejar mas justamente porque eu encontrei pessoas como tu no caminho que são pessoas boas e de coração bom eu que te agradeço por tudo minha vida no mundo Miss foi muito melhor para ter pessoas como tu de verdade muito obrigada Obrigado Giovanni recrédito dada vou deixar para vocês aí vou continuar assistindo beijo obrigado pela participação não estava gostou da surpresa amei mas não estava combinado estou sem um lenço sem nada aqui ó nariz olha vamos lá vamos lá que essa live está pegando fogo aqui vamos lá legal né isso que eu falei é pena de verdade assim são 10 anos parabéns para vocês são 10 anos de reinado você está linda bonita maravilhosa e radiante assim contagiando com essa beleza sua você está de parabéns obrigada olha o José Santiago do Rio Grande do Sul ele diz como Miss Brasil Mundo 2011 você ganhou prêmios em contratos de trabalho joias e uma bolsa de estudos na faculdade Oswaldo Cruz qual curso você escolheu? tu sabes que eu não cheguei a fazer o curso porque na época eu teria que me mudar para São Paulo eu até tentei acabou não dando muito certo enfim mas foi uma escolha minha não fazer aí eu voltei para o Sul para trabalhar aqui depois fui morar para São Paulo enfim foram escolhas minhas realmente ganhei essa bolsa ganhei vários prêmios mas acabei não fazendo nenhum curso na Oswaldo Cruz certo certo Fernanda Campos de Sergipe ela pergunta como foi seu reinado como Miss Brasil Mundo 2011 e em especial a sua atuação no Beleza com Propósito tu sabe o meu reinado foi super curto até brinco com o Henrique que eu queria ter ficado mais tempo foi muito rápido e eu acabei indo para um estadual que é a parte onde a Miss Brasil mais gosta de conhecer os outros estados participar das escolhas conhecer outras pessoas eu fui só para Ceará em Crato no Ceará eu fiquei muito bem recebida lá eu guardo com muito carinho muito amor também a recepção deles e a gente acabou não conseguindo fazer muitas coisas assim no meu ano eu lembro que foi super rápido a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto desenvolver nada sabe olha o trio de 2011 que graciosamente esteve presente aqui na série de live Miss Brasil Forever a Priscila Machado Miss Brasil Universo 2011 a Gabriela também a Miss Bahia Gabriela Rocha Gabriela Rocha Miss Brasil Beleza Internacional e você a Miss Brasil Mundo 2011 então a trinca de ouro as três maiores representantes brasileiras de 2011 aqui sendo homenageada na série Miss Brasil Forever e aí a Rosângela Góes do Rio de Janeiro ela pergunta vocês trabalharam juntas em algum momento no ano de 2011? na verdade no ano de 2011 nem tive contato com as meninas eu acabei conhecendo pessoalmente a Priscila depois de alguns anos do concurso Museu do Sol que é um concurso bem tradicional em Candelária aqui no Rio Grande do Sul mas ela é uma querida a Gabriela eu não conheço não conheci pessoalmente mas a Priscila super querida uma guria bem guria gaúcha mesmo a gente é meio parecida em algumas coisas mas agora também acabei não perdendo contato com ela mas adoro ela sempre foi uma inspiração também pra mim a determinação dela o querer o fazer bem feito o ser profissional ela casou e está morando agora residindo nos Estados Unidos eu vi sua live já fiquei mais por dentro Aurelina Marinho da Bahia ela diz você tem acompanhado atualmente os concursos de beleza em especial Miss Brasil Mundo que foi realizado em Brasília no último dia 19 com a vitória da belíssima Miss Distrito Federal Carolina Teixeira Sim acompanhei não tenho acompanhado tanto quanto eu gostaria acabei assistindo mesmo a final do concurso não acompanhei ali as preliminares enfim mas acompanhei todo o concurso Vitória merecidíssima como eu te falei o top 5 sempre é muito forte nesses concursos então acho que qualquer uma das 5 que tivesse ganho seria merecido mas foi muito bacana acho a Carol linda super inteligente tenho certeza que ela vai ser um sucesso lá fora tá certo olha o Carlos Brito da Bahia ele pergunta pra você o que você faz em nossa atualidade Juscelia Blanco vamos lá então o que eu faço também casei continuo morando em Veracruz e hoje eu trabalho como propagandista num laboratório numa indústria farmacêutica que é a Europharma então nas minhas horas vagas também faço meus esportes que eu adoro pratico vôlei tenho time de vôlei aqui em Veracruz aproveito pra ficar perto da minha família dos meus amigos certo e aí vai uma pergunta minha pra você eu tenho duas perguntas pra você lá vai a primeira pergunta você foi coroada pela Camila Salgado Miss Brasil Mundo 2010 e passou a coroa para Mariângela Notarangelo da Fonseca Carioca e Miss Brasil Mundo 2012 conte sobre as duas emoções ao ser coroada pela antecessora e ao coroar a nova Miss Mundo Brasil em 2012 a Camila sempre foi muito bacana comigo ela sempre foi muito boa eu acho que sensível a gente se conheceu durante o confinamento do Miss Mundo Brasil acho que todas as meninas conseguiram ter uma troca muito boa ela nos dava dicas então acabei me aproximando muito dela tenho contato até hoje e eu acho que como eu te falei aquele momento em que ela coloca a coroa na minha cabeça vai ficar gravada pro resto da minha vida foi uma sensação incrível e poder passar a coroa pra Mariana também que é outra pessoa que eu admiro muito foi super bacana também sentir a emoção inversa de tu estar vendo outra pessoa ser muito feliz por aquele momento também é muito bom estar nos bastidores e também acredito que foi muito merecido o concurso da Mariana foi muito bacana a segunda colocada também era uma amiga minha a Camila Serakides a segunda colocada da Mariana então também qualquer uma das duas que eu coroasse seria de extrema felicidade e a Mariana também foi super bem no Miss Mundo é uma menina também super dedicada então acho que são duas emoções diferentes mas que se completam é muito bacana tu ser coroada mas é também igualmente bacana tu coroar alguém sim então vamos pra nossa penúltima pergunta da live a Renata Aguiar do Rio Grande do Norte ela pergunta pra você o que a família CNB concurso nacional de beleza Henrique Fontes família e equipe significam para você eu acho que assim eles foram extremamente importantes pra que tudo isso acontecesse e é muito bacana olhar pra trás e ver que eu participei de um concurso honesto de um concurso correto a gente vê tantas meninas indignadas por participar de concursos que não trazem essa credibilidade e eu sempre fui muito fã da organização do CNB sempre fui muito fã do trabalho do Henrique o Henrique faz isso por amor ele faz isso porque ele ama o mundo Miss e eu acredito que ele deva ser uma pessoa muito feliz assim quando ele deita a cabeça dele no travesseiro e pense a quantidade de oportunidade que ele dá pra essas meninas todos os anos são muitas meninas são Miss Brasil que ficam segundo terceiro lugar ele dá um jeito de mandar pra um concurso internacional então ele é um realizador de sonhos ele e toda a equipe CNB eu sinto muita falta deles foi pouco como eu te falei foi pouco tempo eu gostaria de ter convivido mais com eles mas eu acredito que pessoas boas atraem pessoas boas e eu acredito totalmente no concurso acredito totalmente no que eles fazem no propósito deles com o CNB sou uma fã de carteirinha deles sempre indico o concurso quando as meninas vêm me perguntar e qual o concurso que eu posso participar eu falo olha, pelo CNB eu assino embaixo pode ter certo não acredito boa noite boa noite boa noite e aí Ju tudo bem tudo bem e tu como é que tá tô ótimo essa é uma Miss Brasil assim maravilhosa uma menina incrível acabou tendo reinado um pouquinho mais curto mas a gente sempre teve uma relação de muito carinho de muito respeito ótimas conversas a Jusceila é sensacional sensacional fui pra Londres meu pai foi foi o único Miss Mundo que meu pai foi junto a gente torceu nunca vou esquecer dela na hora que ela saiu do palco fazendo um sinal de coração assim pra gente e são memórias boas representou bem o nosso país e porque eu sempre falo mais do que o resultado no Miss Mundo é você ser uma Miss Brasil de verdade durante o seu ano onde você vai e ela sempre foi nota mil não é nem dez ah que querido obrigado Henrique que pena que foi pouco tempo né a gente sente assim e dá uma sensação não sei se as outras meninas tem isso tu pode me dizer até vou aproveitar essa live dá uma sensação assim de tipo como eu queria ter feito mais e melhor sabe é meio que angustiante assim não sei se as meninas já te relataram isso já e acho que tem muito também da coisa do por mais que a gente tem um grupo com todas elas né com todas vocês e é maravilhoso a gente tá sempre em contato lá hoje mesmo eu sei que algumas delas já passaram por aqui que eu vi e isso é incrível é pra sempre mas eu acho que fica aquela coisa do acabou né do sei lá e o dela realmente foi uma pena ter acabado antes que foi o único ano que o Miss Mundo foi em julho né então a gente teve que fazer aquela aquela mas foi uma pena porque a Ju ficou se eu não me engano acho que oito ou nove meses é mas temos momentos especiais eu vou lembrar um quando a gente foi ao Ceará né que foi no Crato prepararam uma surpresa pra ela que foi muito emocionante é a prefeitura o prefeito recebeu a Jusceli quando a gente chegou lá eles estavam eles iam achar a bandeira do Brasil mas também a bandeira do Rio Grande do Sul e do Grêmio e puseram o hino do Grêmio porque a Jusceli é uma premista roxa assim como eu então eu me senti também ali falei nossa essa homenagem não podia ter sido melhor mas eu lembro que eu me emocionei mais com a emoção dela do que com o Grêmio e assim quer me agradar agrade minhas missis meus missis eu acho foi incrível é um momento que eu nunca esqueço né então foi um um dos momentos especiais que a gente que a gente passou juntos ah que legal que bacana dez anos depois esse reencontro virtual aí não é por acaso não né a gente está em contato graças a Deus pelo grupo como eu te falei e com todas elas né e tem um carinho tem um amor muito grande sempre isso é sempre certo e aí eu vou fazer aqui a última pergunta da live e depois eu vou pedir para você fazer um anúncio aqui no final da live Henrique sobre a nossa entrevistada né da próxima live eu queria que você dê um recado aí para o pessoal tá bom pode deixar mas fique aí não saia não tá e Justina a última pergunta para você da nossa live né que dicas você daria para a Caroline Teixeira que representará o Brasil no Miss Mundo 2021 em San Juan Porto Rico no Coca-Cola Music Hall cuja final será dia 16 de dezembro próximo eu até falei esses dias eu acho que é muita responsabilidade a gente dar dica para essas meninas porque eu vejo o quanto elas estão bem preparadas mais do que nós estávamos e que bom que existe essa evolução que bom que está cada vez mais profissional mas eu gosto sempre de falar de algo que eu já falei aqui na live eu acho que não seria dica mas assim talvez algo que funciona para mim eu acredito que possa funcionar para ela é não perder a nossa essência as pessoas me param na rua e me falam isso todos os dias da gente não esquecer quem a gente é e de onde a gente veio e isso é bom e isso nos dá força porque isso nos faz focar no nosso objetivo e saber o porquê que a gente tem aquilo todas as coisas que a gente passou o que a gente deixou o que a gente conquistou então não perder a nossa essência e usar isso como combustível para atingir os nossos objetivos eu acho que seria a única coisa assim para falar o resto eu tenho certeza que ela está sendo preparada da melhor forma possível como eu te disse com amor com credibilidade que isso para mim conta mais qualquer coisa é uma dica maravilhosa é isso aí mesmo e a Patrícia Reginato mandou a dica para a Caroline terça-feira na live de terça a Ju está mandando hoje Henrique porque essa semana foi uma semana muito especial uma semana em homenagem às Misses Mundo Brasil do CNB tivemos a Patrícia Reginato na terça a Ju está mandando hoje e quem vai ser amanhã Henrique que eu não sei é só um comentário a Patrícia apesar de não ter sido nossa foi a última da Gaeta mas ela é uma Miss muito especial até mandei uma mensagem para ela hoje eu assisti um pedaço da live ontem e eu lembro que eu fui jurado desse Miss Paraná que ela participou ela era Miss Medianeira e no dia primeiro dia eu a vi no café da manhã e falei meu Deus essa menina aí tem cara de Miss Brasil fosse para qual versão que fosse então eu fiquei muito feliz quando ela ganhou Miss Paraná e depois foi ao Miss Mundo e ela se sentiu muito acolhida até porque no nosso primeiro ano meu sócio era o Paulo Konag que era coordenador dela com o Paraná que é uma pessoa incrível então ela teve todo esse reconhecimento e o momento dela recebendo a Miss Mundo que é a Unur Birna da Islândia que veio para o concurso e muito carinho pela Patrícia foi muito legal a tua entrevista com ela também muito bacana sim agora vamos só antes de você falar novamente vamos saber um pouquinho de Juscelia o que que Juscelia não bate bola aqui vai responder para a gente Juscelia uma palavra que você possa definir acho que determinação um dialeto gaúcho mas bate uma praia uma praia eu gosto de Itapema em Santa Catarina é um lugar que a gente vai há muitos anos me sinto muito acolhida uma ocasião especial eu acho que ter ganho Miss Mundo Brasil até hoje é a ocasião mais especial da minha vida por que os gaúchos gostam tanto de chimarrão? é uma tradição? é uma tradição e é bom eu particularmente amo parece que meu dia não é dia se eu não tomar um chimarrão é um mate também como a gente fala aqui uma qualidade uma qualidade é tão difícil a gente falar da gente mas talvez bondade não deveria ser uma qualidade deveria ser de todo ser humano mas acredito que eu tenho feito minha parte nesse sentido uma mania mania? gente, acho que eu não tenho mania não não lembro de nada assim poderia falar se tivesse mas não lembro um perfume hoje eu estou usando Good Girl é um perfume que eu gosto bastante um passatempo um lazer que você gosta estou até treinando com um time aqui em Veracruz vamos participar de alguns torneios próximos, futuros uma viagem inesquecível uma viagem inesquecível ai gente não tem viajado faz dois anos que a gente está nessa pandemia e não sai de casa Itália ah Itália sim que parada obrigada Itália aquele veleiro naquele mar azul inesquecível que lugar encantador quero voltar um dia foi uma viagem maravilhosa foi a Capre a ilha de Capre sensacional bom Juscelia eu quero dizer para você que desde já você é uma Miss Brasil Forever você é uma Miss Brasil que deixou raízes nas gerações de nossos corações vocês tem muitos fãs no Brasil é uma Miss inesquecível deixou seu nome na Missologia brasileira e eu só tenho que te agradecer muito por vocês terem aceitado o convite de participar da série Miss Brasil Forever ser homenageada desta noite estou muito feliz aqui foi uma live incrível poder conhecer você um pouco mais e os fãs da Missologia brasileira também e agora seu Henrique não eu vou fazer mais um pouco de suspense deixa eu só contar mais uma história da despedida da Juscelia da Fosse pode com certeza quando a Juscelia estava lá na TV Pampa fazendo o discurso dela que foi lindo 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 muito emocionante depois que o concurso acabou a gente assistiu esse vídeo porque era gravado à tarde e ao ar à meia noite então a gente estava lá assistindo e a Juscelia fazendo o discurso dela muito bonito e eu percebia que a câmera ela estava na Madalena Sbaraini que é a Miss Brasil Mundo 77 e que foi jurada naquele ano até colocou a faixa na Juscelia e a Ju falando e a câmera na Madalena e eu virei para a produtora que estava com a gente a Nath e falei assim que bacana isso é uma valorização das nossas Miss de décadas passadas e tal daí ela começou a rir ela falou assim Henrique se eu te contar daí eu falei o que foi Nath conta ela falou assim a diretora ficava no ouvido do câmera era assim foca na coroa foca na coroa e aí o câmera focava na Madalena e ela falou não é a coroa que está em cima da cabeça da Juscelia pelo amor de Deus você sabia dessa Ju? eu acho que eu não sabia eu não lembrava mas é muito a cara da Nath é muito a cara da TV muito bom muito muito bom então só lembrando pessoal aí que amanhã a gente tem uma live especial do José Nildo com a nossa nova Miss Brasil Mundo vou aguardar aí uma pergunta da Juscelia para ela Carol que é um anjo uma pessoa incrível a gente está adorando trabalhar com ela essa primeira semana e Deus sempre tem nos abençoado com missis incríveis e ela é mais uma então amanhã a gente vai ter aí a Carol Teixeira com o José Nildo pode deixar com certeza vou tentar assistir vou mandar uma pergunta para ela estou muito feliz também sabe que eu consegui ver assim olha louca né eu consegui ver uma semelhança entre eu e ela essa coisa não sei se você percebeu Henrique e não que seja algo não estou classificando como bom ou ruim mas essa coisa assim mais sentimental de realmente acreditar muito no seu potencial e de que coisas boas acontecem para as pessoas boas e não sei eu tive essa sensação dela assim essa coisa de fazer o seu trabalho né e deixar acontecer e colher os frutos na hora certa sem chamar tanto a atenção sem precisar fazer algo para chamar a atenção e que a coisa aconteça na hora certa ela tem muito isso e você tem muito isso sim eu acho especial que legal José Nildo muito obrigada pela acolhida pelas suas palavras pelas perguntas pela oportunidade é muito bom poder relembrar eu acho que dá um ânimo até para o nosso dia a dia assim para as coisas que eu ainda quero conquistar na minha vida pensar que eu fui capaz de conquistar esse título que eu fui capaz de conviver com outras pessoas fui capaz de mudar a vida de outras pessoas é tão bacana o depoimento do Giovanni às vezes a gente esquece as coisas boas que a gente faz para as pessoas mas as pessoas não esquecem marcam elas então foi muito bacana como eu disse eu só tive essa oportunidade graças a família ser feliz sou eternamente grata e que bom se a gente puder continuar fazendo isso por outras pessoas então só desejar as melhores coisas para ti José Nildo para ti também Henrique estou sempre aqui de cantinho quietinho uma das melhores energias possíveis sempre torcendo e defendendo vocês acima de tudo porque eu conheço o coração de vocês eu sei o quanto é verdadeiro e honesto o trabalho de vocês então contem comigo sempre para o que precisarem quem sabe a gente não se vê por aí daqui a uns anos em algum concurso com certeza Henrique eu queria fazer uma pergunta para você que a gente acabou falando aqui na live nesse novo projeto na nova franquia do concurso com a idade maior para as brasileiras a Jussela tem chance de participar como que não esse concurso é muito legal que é o Alex que está produzindo que foi quem preparou a Jussela também apesar de que o Antônio aqui o Antônio é um exímio preparador eu digo tem preparadores que as vistas do Brasil não conhecem tanto que são fabulosos um dele é o Antônio o outro é o Denilson de Ribeirão que preparou o Carol que é outra pessoa extraordinária e que eles preparam com muito amor eles não fazem assim pelo negócio eles fazem porque eles amam porque eles gostam e eles fazem com quem eles acreditam né sempre assim então esse concurso novo que o Alex está criando eu acho assim uma proposta sensacional é para mulheres de 25 a 40 anos elas podem ser solteiras casadas mães divorciadas ou não enfim e eu acho porque na minha visão todos os concursos já deveriam ser assim né acho que o mundo evoluiu mudou e essas portas deveriam estar abertas para todas as mulheres existe hoje você vê aí mulheres de 35 40 50 anos 60 porque não lindas maravilhosas cheias de vida então eu não acredito nessa coisa do limite de idade e achei que ele está dando um passo muito importante na missologia e óbvio que a Cristela seria uma uma excelente candidata e poderá ser aí nos próximos anos né para o ano que vem a gente já tem a candidata que foi indicada que é a Jéssica mas para os outros vai ter concurso e é um prêmio maravilhoso né 100 mil dólares lá fora nada mal é só a Alemanha que quebrou as paradigmas vai pensando a representante futura representante do Rio Grande do Sul né Henrique e quem sabe do Brasil porque não ela é tem a miss nela isso não sai nunca então quando ela quiser voltar ela sabe que ela vai com tudo de novo e do jeito que essa guria é determinada eu sei que ela vai e vai e vai exatamente determinação é tudo só a Alemanha Henrique quebrou o paradigma de idade para que agora até 39 anos a missa Alemanha né que eles estão elegendo lá pois é mas infelizmente ela não vai para lugar nenhum justamente por isso né poderia até mesmo ir para o concurso do Alex mas eu achei bacana isso eles se afastaram de todos os internacionais justamente por não acreditarem mais nesses limites e o concurso é um sucesso todos os anos é uma super produção a mídia aceitou muito mais né porque não coloca limites limites que não deveriam existir mais sim sim meus queridos eu queria agradecer a presença quero agradecer a presença de todos vocês foi uma live incrível e agradeço ao Giovanni pela participação agradeço a Issa Marques pela homenagem a Ju hoje como a bela do dia e agradeço a você Henrique sua presença aqui eu agradeço a série aqui nesse Brasil Forever e amanhã com certeza vamos fazer uma bela live com nossa querida Carolina Carolina Teixeira né inclusive Carolina é o nome de uma das filhas minhas assim é um nome muito bonito e eu estou de parabéns no concurso né do CMV 2021 foram muitas meninas foram belezas de todo o país assim que vieram deram um recado e como se diz hoje você trata as missas prepara as missas para o Miss Mundo no passado não eram missas que ficavam a desejar escanteadas e ter vento e vira para chegar lá e fazer de qualquer jeito então é muito chocante isso José Nido porque não é só logo antes do CNB outro dia eu estava conversando com a Vera Saba que foi Miss Manabara e Miss Brasil Mundo em 62 é uma mulher incrível e ela estava parabenizando a gente pelo trabalho e o cuidado que a gente tem porque ela me disse se vocês acham que naqueles tempos existia esse cuidado não eu viajei com uma passagem que era cortesia da Panessa se eu não me engano e que ela tinha que ir todas as noites para o aeroporto para esperar ter lugar no avião para embarcar e ela foi quatro, cinco vezes chegou atrasada no Miss Mundo e muitas são as histórias ela teve que correr atrás de tudo e a gente está falando dos tempos gloriosos do Miss Brasil dos anos 60 então tem muita coisa que as pessoas nem imaginavam e realmente a gente faz tudo que a gente pode para que elas possam ir para o Miss Mundo da melhor forma possível e a cada ano isso vai vai evoluindo vai melhorando e se Deus quiser o título chega e se não chegar a gente já tem muito orgulho delas como Miss Brasil e é isso que importa também tá certo quero desejar boa noite a todos os seguidores e amanhã estaremos aqui neste mesmo horário com Caroline Teixeira Miss Brasil Mundo 2021 para todos vocês conhecer um pouco da nossa rainha soberana que estará em dezembro nos representando no concurso do Miss Mundo 2021 obrigado Henrique obrigado Juscelia boa noite para vocês com tudo de bom um abraço meu querido tchau tchau tchau